E salve, salve rapaziada, veterinária, trazendo aí pra vocês mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, vou tá upando aqui, mano, o Crowzinho pro Rank 35, beleza? Deixa eu colocar aqui a skinzinha dourada, que eu acho mais da hora. Eu não tenho skin do Crow, tipo a Crow Branco lá e nem a Crow Fênix, mas logo, logo que vier na loja aí pra promoção eu compro, beleza? Vou tá jogando aqui com o Mano Wesley, que vai upar mais um 35 aí também. E com o amigo do Wesley aí, mano, que queria upar e a gente deixou porque ele tá de Byron e Byron tá muito forte, beleza? Vamos tá jogando aqui no mapa futebol ensolarado, família. E esse vai ser o vídeo, vou tá passando aí algumas dicas pra vocês, beleza? Se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos, ative o sininho das notificações e bora pro vídeo, doidão! Vamos lá, rapaziada, começando aqui a primeira. Pegamos aí uma BB. Quais são os outros brothers? Um coach. Ui, já tomou um acessório aqui na cabeça. Mortizão. Mano, tô usando um acessório aqui de deixar lento, família. Muito roubada aí agora que tá deixando lento por 5 segundos, beleza? Vamos lá, o Wesley pulou ali e matou. Vai matar o Morty também. Eita, Morty mitou. Mutou em 3, mano. Mitou, mitou, mitou. Calma, calma. Amolou, 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 amolou. Vou ficar aqui suave, escondido. O coach não sabe que eu tô aqui. Vou dar o bot nele, ó. Toma, toma, toma. 3 autofire. Matei. Passa a bola, passa a bola que eu passo pro Max. Max faz. Eita, Max. Bora, 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 bora. Vamos lá. O Wesley botou a bola ali pra cima. Pulou. Vai matar a BB. Vou deixar eles lento. Vou deixar esses lento e vou pular aqui, ó. Ai, lagou, mano. Lagou. Não conseguimos fazer aí. Tá todo mundo miado, mas não. Oxe, tá lagando. Meu celular tá lagando, família. Calma, 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 calma. Voltamos, 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 voltamos. Internet tá... Internet tá meio bichada. Internet tá meio bichada. Vamos lá. Tentar envenenar esse Mortys aqui. Envenenei. Envenenar mais um eu paraliso, hein. Envenenei a BB. Não vou paralisar só um, não. Tem que paralisar dois. Deixa eu atirar ali. Pegou no Mortys. Vou pular aqui, ó. Mortys e BB tão lento. Consegue passar a bola aqui em cima? Calma. Voltio, tô em mim. Tô sem acessório. Já gastei tudo. Calma aí, Kurtzão. Vamos lá. Mortizão vai vir aí. Tenta me matar. Wesley usou acessório. Carregou a ult. Vai pular. Pulou. Vou tocar pra ele. Um gol, um gol, um gol. 1x0 aí, rapaziada. Vamos lá tentar fazer mais um gol. Ou então segurar a partida pra garantir a vitória aí, né. Bora que esbora. Vamos lá. Envenenei dois. Wesley pulou. Passou a bola. Mortys passou a bola pra cima. Peguei. É gol, família. Tamo junto. Vamos lá pra segunda partida, família. Essa daqui foi bem tranquila até. Bora que esbora, família. Começando aqui a segunda. Pegamos aí um Mortys, um Tic, uma Piper. Tô aqui na lateral do Mortys. Vamos lá. Mortys usou acessório. Vai matar o amigo do Wesleyão. Vamos lá. Usei acessório aqui de novo. Vou deixar o Mortys lento ali. Ai, matou. Ui. Calma, tá suave. Tá. Ele amulou a pá. Ui. Calma. Tudo safe. Tudo safe. Goleirão, goleirão, goleirão. Tafarel agarrou. Tiquezinho muito. Ô, mano. Por que que tá travando? Para a internet. Dá uma melhorada aí, internet. Vamos lá. Piper passou ali. Mais um gol, família. Mais um gol. Essa partida aqui eu não tô fazendo nada, mano. Tô sendo carregado. Fala mesmo. Vamos lá. Agora eu vou tentar fazer o segundo gol, hein, família. Tentar dar aquela mitada aqui. Tenho que envenenar o Mortys. Se ele tentar passar ali... Mortys morreu. Não, não, não. Me dá a bola que eu faço o gol. Me dá a bola que eu faço o gol. Wesley, fominha, rapaziada. Acabamos aí a segunda partida e vamos lá para a terceira. Bora que esbora. Vamos lá, família. Começando aqui a terceira. Pegamos aí uma Bibi, uma Colette e um... Como é que é o nome? Um, Edgar. Calma. Vou deixar a Bibi lenta aqui. Vou matar ela. Bibi tá lentinha. Ela usou acessório. A Bibi já usou um acessório. O Esmael pulou ali. Vai conseguir fazer o gol. Tá belada ainda. Ele quer sair bonito no vídeo, família. Quer sair bonito no vídeo. Ele acha que é bom. Bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bibi tá ali. O Edgar tá de ult. Tá de ult. Vai pular na bola, hein. Calma, mansinho. Tá safe. Deixar a Bibi lenta aqui. Tranquilo. O Esmael vai matar ali. Calma, calma. Vou pular, não. Vou pular, vou pular junto com o Esmael pra ajudar. Mas o Esmael já fez o gol, família. Meu Deus. As partidas tão sendo muito rápidas, tropinha. Acabamos aí a terceira. E bora lá pra quarta partida do vídeo. Bora quis, bora, tropinha. Começando aqui a quarta. Pegamos aí uma colete, um Dynamite e um Daryl. Vou ficar aqui na lateral do Daryl e do Daryl. O Daryl tá ali atrás da parede. Vou tentar envenenar ele. Não acertei. Acertei o Daryl. Acertei ele. Vou deixar dois lento. Deixei dois lento. Bora lá, bora lá. Envenenei mais um pouco. Wesley pulou. Primeiro gol aí. Mano, as partidas tão muito fáceis, família. Papo reto mesmo. Tá muito easy aqui. Eu decidi o pau-crow por quê? Porque o Byron e o Edgar tão Brawlers muito fortes aí. E o croo não é tão forte. Por isso que eu decidi usar, entendeu? Deixei o Daryl lento. Wesley vai passar a bola. Ui, ui, ui. Calma. Colete tá de ult. Eu tô erradaço. Wesley pulou. Vai matar. Matou a Colete. Só tem um Dain aqui agora. Tentar fazer uma jogadinha aqui de mito. Mas deu ruim. Deixar lento. Ai. Vou vazar daqui. Bora que esbora. Ai. Dain a mic. Toquei ali no... No Byron. Tocou pro Wesley. O Wesley não conseguiu chutar porque a Colete utou. Mas vamos lá. O Wesley vai conseguir matar. Calma. Pega a bola, Wesley. Oxi. Por que o Dain a mic tá me focando? É, rapaziada. GG aí. GG aí, família. Quarta partidinha aqui finalizada. Vamos lá pra última partida do vídeo. Não, a última não. Porque depois o Byron vai ter que jogar mais um. Então eu vou gravar também. Que é pra deixar bastante tempo aí o vídeo. Então bora que esbora. Bora que esbora, família. Começando aqui a última. Comp quase espelho. Só que o que muda é que na composição deles é um send. E na nossa é um crow, entendeu? Essa é a única mudança. O Wesley já tá de ult aí. Eita, pulou em mim aqui. Mas tá suave. Gastou ult em mim. Tenta tocar pro Wesley e cura ele, Max. Acho que ele consegue entrar. Conseguiu? Vamos lá. O Wesley não conseguiu fazer o gol aí, família. Bora que esbora. O send tem ult, hein. Send tem ult. Vai ultar. Pronto. Envenenei um. Não sei onde tá o Edgar. Aí, deixei dois lento. Deixei dois lento. O Edgar tá lento também. Ou não? Não tá lento, não. Bixei. Tô quase morrendo aqui. Vou ficar suave. Edgar tá tentando me acertar, mas não tem ângulo. O Edgar não, né? O Byron. Tô brisando, tô brisando. Vamos lá. Passou a bola aqui pra mim. Tem um envenenado. Vou envenenar o send. Deixar o send lento. Wesley vai matar ali. Calma. Vai matar de novo. Vai pular. Calma. Vou envenenar esse aqui. Vou pular ali, família. Não, não deu pra fazer o gol. Tentei fazer uma jogadinha aí. Se eu ando mais um pouco, eu conseguiria, mano. Trolei. Achei que o Byron ia ultar. Por isso que eu chutei antes. Mas vamos lá. Estamos aqui tomando uma pressãozinha de leves. Calma, calma. Nosso Byron quase morreu, mas tá vivo aí. Envenenei o send. Calma. Acertei outro envenenamento. Vou aqui pra direita. Bora que esbora. Ai, acertei mais um. Meu time tá lá em cima avançado. Vou pular lá e vou avançar também. Que é pra dar aquela perturbada aqui, né? GG, rapaziada. Crowzinho, 1250. Você é louco, família. Muito top. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver a transformação. Ave Maria. Crow rank 35 aí, família. Já é o quarto dessa temporada. O objetivo é pegar 10 essa temporada, beleza? Bater o recorde aí. E é isso, rapaziada. Deixa aí nos comentários o próximo Brawler que vocês querem. E eu vou deixar mais uma partidinha aqui. Só pra pegar 1250 no Byron do amigão também. Bora que esbora. Bora que esbora, família. Começando aqui a última partida do Byron do amigão, né? Vou lá pra esquerda. Vou pra esquerda. Fica lá na direita, Wesley. Wesley já pegou a bola aqui. Eita, xelizona, peluda. Ui. Calma aí, Sérgio. Bravo demais, seu menino. O Wesley já fez um golzinho aí. Bora que esbora. Bora que esbora. Bora que esbora. Dá-lhe que dá-lhe. Toma. Veneno. Veneno safado. Calma. Xelizinha tá de hit. Ai, me matou, mano. Eu não vou pular no Sérgio. Três hit. Então deixa eu com ela. Deixa eu com ela. Fica com o Sérgio. Mas o Sérgio é counter também. Beleza. Só me ardei de útil. Ajuda aqui. Bora lá. A mais meada dá pra... Não, eu morro. Pulei no Sérgio. Passe lá, pelota. Toma. Acro assassino. Rapaziada, GG. Família, GG, 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 GG. GGzada. Cê é louco. Calma aí. Então, rapaziada. Esse foi o vídeo. Vamos ver aí em que top a gente tá, mano. Já pegamos aqui o Crowzinho. O Byron e o Edgar. Vamos ver aqui que top eu tô. Deixa eu dar uma olhadinha. Brawlers. Ih, Crow. Cadê o Crow? Achei. Tô em terceiro do mundo, mano. Tem mais de dois aí na minha frente. Provavelmente, tô em primeiro. Isso mesmo. Primeiro aí do BR. Família, cê é louco. Muito bom. E é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários qual o próximo Brawler que vocês querem que eu pegue 35. Minhas redes sociais vão estar na descrição. Pra quem quiser, cola lá no Instagram. Família, muito da hora. É isso. Até o próximo vídeo e... Falou!